Música Em turno único de discussão está na pauta o projeto de autoria do vereador Vinícius Gratti que concede o título de cidadão campineiro ao Monsenhor Rafael Capelato. Nascido em Valinhos, o homenageado é desde 2015 vigário-geral da Arquidiocese de Campinas. Em primeira discussão, o projeto de autoria do vereador Campos Filho que altera o artigo da Lei 10.440 de 2000 que estabeleceu penalidades aos estabelecimentos comerciais que venderem ou servirem bebidas alcoólicas a crianças ou adolescentes. O objetivo do projeto é adequar a Lei de 2000 ao Código de Defesa do Consumidor tornando desnecessária a regulamentação pelo Executivo sendo que a apuração das infrações e aplicação das penalidades seguirão o processo administrativo de acordo com a Lei Federal. Também em primeira discussão, o projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo com emenda que determina a afixação de cartaz informando o número de telefone, o site e o endereço de conselhos tutelares nos estabelecimentos de ensino regular públicos e privados do município de Campinas. O estabelecimento que descumprir a norma está sujeito a uma multa de 300 ufics que hoje equivalem a R$ 1.017. Também poderá ter a suspensão das atividades no caso de primeira reincidência e o cancelamento da licença de funcionamento numa segunda reincidência. O item 4 é o projeto de autoria do vereador Jorge da Farmácia que concede o diploma Noel Rosa a Jorge Divino Carlos de Araújo, o Jorginho Araújo. O homenageado é autor de mais de 150 composições musicais. Também é compositor de um samba-enredo para a Associação Atlética Ponte Preta. Em turno, o único projeto de autoria do vereador Permínio Monteiro que concede o diploma Noel Rosa a Júlio César Vieira. O homenageado é compositor e sambista. Foi integrante de diversos grupos como Entre Nós, Atitude do Samba e Pagode da Botiana. Desde 2011, dedica-se à carreira solo. E por fim, o projeto de lei de autoria do vereador Rubens Gás que denomina como Rua José de Souza Mergulhão a Rua 1 do loteamento Parque Canadá.